Olá meus amigos, nesse vídeo nós vamos conhecer uma belíssima ave que é o Galo da Serra Andino. Sejam todos bem-vindos ao canal Planeta Animal. O Galo da Serra Andino é uma ave parceriforme da família Cotinjidai e seu nome científico é Rupicula peruvianus, também conhecido como Galo da Serra do Pará e Galo da Rocha. O Galo da Serra Andino é uma ave nativa da América do Sul que se destaca por ter uma plumagem muito bonita. Habita em áreas rochosas ao norte da Cordilheira dos Andes, com altitude média que varia de 400 a 2.500 metros acima do nível do mar. O Galo da Serra Andino mede entre 30 e 35 centímetros de comprimento e pesa cerca de 235 gramas. Possui bico e patas pequenas, além disso também possui uma crista em forma de disco que cobre quase todo seu bico. Esta ave apresenta de morfismo sexual evidente, facilitando a distinção entre os sexos a olho nu. O macho possui plumagem vibrante em tom alaranjado, vermelho, prateado e preto. Já a fêmea possui plumagem na cor marrom escuro. Os machos possuem o bico e as patas nas cores amarelo ou laranja. Já as fêmeas nas cores marrom ou preta, combinando com a cor da sua plumagem. O Galo da Serra Andino é uma espécie de ave reservada e prefere ficar escondida a maior parte do tempo. Ave de hábito diurno, esta ave evita ficar se deslocando de um lado para o outro, ficando em áreas rochosas com acesso a água e alimentos. Raramente emite a sua vocalização. Costuma cantar somente em época de acasalamento. O Galo da Serra Andino é uma ave frugífera. Seu principal alimento são frutas, pois como vivem em ambiente úmido, as árvores produzem frutos durante todo o ano, mas também costumam comer insetos, lagartixas e rãs. É uma ave polígama que muda de parceiro a cada ciclo reprodutivo. A época de reprodução se inicia em novembro e vai até abril. Nesta época, os machos costumam acantar e exibir sua plumagem para atrair as fêmeas. Uma vez que a fêmea escolhe seu parceiro, ocorre a cópula. Após a cópula, o macho abandona a fêmea e caberá somente a ela realizar o processo de criação dos filhotes. O Galo da Serra Andino faz seu ninho em fendas rochosas ou cavernas próximas a uma fonte de água. E para a construção do seu ninho é usado barros e também gravetos. E tem o formato de uma taça. A fêmea põe dois ovos e o tempo de incubação é de 27 a 28 dias. O principal predador natural do Galo da Serra Andino são os gaviões. E esse foi mais um vídeo para o nosso canal Planeta Animal, agradecendo a todos vocês que se inscreveram no canal. E você que está chegando pela primeira vez no canal Planeta Animal, eu te convido a fazer parte da nossa família animal se inscrevendo agora mesmo, porque aqui você vai conhecer animais incríveis e também aprender um pouquinho sobre eles. Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.